A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Júlio César Padre Fábio de Melo Tudo é do Pai, toda honra e toda glória E o Wilson Rocha Seguirei te amando Seguirei te amando É agora, hein? E o vencedor da categoria Revelação Masculina Júlio César Bom, tá recebendo Aqui em nome do Júlio Não sou o Júlio Toco junto com o Júlio também na banda No Iavé Júlio não pode estar hoje aqui Mas pra gente é uma alegria Acompanhei toda a história Todo o início do Júlio na banda Toda a gravação que foi Todo o trabalho Toda a dedicação dele E tenho certeza que ele tá Contente assistindo a gente Uma alegria pra gente Tudo que tá sendo celebrado Toda essa noite Tudo que a gente tá vivenciando aqui E junto com o Padre Eduardo também Alegria Boa noite a todos É um prazer estar aqui nesse evento Padre Eduardo Que maravilha de evento E ver esse público maravilhoso aí Tô sentado ali no fundo Mas meu coração mineiro Tá batendo forte Cada um quer chamada aqui E fui escolhido pra Anunciar aqui O vencedor De revelação masculina Que só tem Peso pesado Os indicados são Categoria 9 Revelação masculina Os indicados são Dalvi Margalo Júlio César Júlio César Padre Fábio de Melo Tudo é do Pai Tudo é do Pai Toda honra e toda glória E o Wilson Rocha Seguirei te amando Seguirei te amando É agora hein Quem tá concorrendo O coração tá batendo forte Tem gente Tem gente aí morrendo de infarto Em casa E o vencedor Da categoria Revelação masculina Júlio César Bom, tá recebendo Aqui em nome do Júlio Não sou o Júlio Toco junto com o Júlio Também na banda No Iavé Júlio não pode estar hoje aqui Mas pra gente é uma alegria Acompanhei toda a história Todo o início do Júlio Na banda Toda a gravação Que foi Todo o trabalho Toda a dedicação dele E tenho certeza Que ele tá Contente assistindo a gente Uma alegria pra gente Tudo que tá sendo celebrado Toda essa noite Tudo que a gente tá vivenciando aqui E junto com o padre Eduardo também Alegria Boa noite Só tava com saudade Eu sou o Thiago Matos Como falou Meu grande Amigo Bandeiavé E a gente veio Junto com meu amigo Também na Bandeiavé A gente veio apresentar Destaque 2008 É super bacana Ver que As pessoas que tão concorrendo Cinco São Grandes amigos De muito tempo E gente que tá caminhando Há muito tempo na igreja Fazendo Esse trabalho crescer Eu vi aqui Só vi amigo Fico muito feliz com isso E os indicados São Categoria 10 Destaque de 2008 Os indicados são Adriana Ministério Adoração e Vida Missão Louvor e Glória Missão Louvor e Glória Ítalo Vilar Padre Fábio de Melo Tudo é do Pai Toda honra e toda glória E banda rosa de Saron Abra o coração Coloca o meu seu pé E o prêmio vai para Padre Fábio de Melo Padre Fábio de Melo Apenas para registrar Na ausência do Padre Infelizmente por causa da agenda Quem recebe o prêmio Do Destaque 2008 Em seu nome Cônigo Luiz Carlos Da Fonseca Magalhães Há mais de 40 anos Eu queria recordar as irmãs Missionárias de Jesus Crucificado Da cidade de Campinas Que fizeram as primeiras músicas católicas Irmã Irene Gomes Que trabalhou comigo na catequese Que eu sou especialista também No trabalho de catequese E ela fez as primeiras composições católicas Timidamente gravou os primeiros discos Depois nas comunidades de jovens Precisamos adaptar letras de músicas americanas Para cantar na missa Quando surgiu o Padre Zezinho E todo este grupo de compositores Instrumentistas e cantores Que agora enriquecem a nossa igreja do Brasil Meus parabéns a todos os que estão ganhando seus troféus Parabéns ao Padre Eduardo Por esta iniciativa De trazer este troféu Para valorizar o trabalho De todos estes nossos irmãos e irmãs Que estão fazendo com que a nossa igreja Tenha uma identidade Perante o nosso Brasil e a nossa sociedade Muito obrigado Meus parabéns a todos Obrigado 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 Obrigado.